Afinal, a gente sunuba o polinômio, mas é um binômio, serve também. Olha que legal a questãozinha da UFSS. Sabendo que a função f de x é igual a nx mais n, admite 5 como raiz. 5 é a raiz. E que f de menos 2 é igual a menos 63. O valor de f de 16 é... Muito obrigado. Olha aí galera, para a gente poder matar essa questão, a gente tem que descobrir quem é o n e quem é o n. Se ele está dizendo que o 5 é a raiz, ele está dizendo que se eu boto o 5 no x, a função dá zero. Então, vamos dizer que f de 5 é 5 vezes m mais n. E eu sei que o f de 5 vale zero, porque 5 é raiz, isso aqui é raiz, é o valor que zera o polinômio. Putz, não deu. Eu não tenho uma equação, mas ainda tenho duas incógnitas. Por isso que ele me deu outra informação. Vou substituir a outra informação agora. f de menos 2 fica o quê? m vezes menos 2 mais n. Quem é o f de menos 2? Menos 63. Isso é igual a menos 2m mais n. Putz, não deu também? Ah, mas eu posso isolar numa e substituir na outra? Ou posso pegar as equações e subtrair uma da outra? Faz do jeito que tu achar melhor. Eu sempre, desde que eu vim, isolava numa e substituir na outra. Solava numa e substituir na outra. Só que depois, com o passar do tempo, eu fui reconhecendo que a subtração, a adição de sistemas é muito poderosa. Verifique. Vou pegar e vou botar uma equação embaixo da outra. Pensa, cara. Se isso é igual a isso, e isso é igual a isso, isso menos isso tem que ser igual a isso menos isso, né? Honesto, né? Essas coisas são iguais. E essas coisas também são iguais. Se eu subtrair essas duas aqui, tem que dar igual a essas duas subtraídas, né? 0 menos, menos 63, mais 63. Eu estou subtraindo, tá, gente? 5x menos, menos 2x. E x é igual. 5m menos, menos 2m. 7m. n menos n, 0. Olha que delícia. 0m, passa dividindo, né? Dividimos os lados por 7. 9. E agora que eu achei o n, eu substituo ali e acho o n. Vamos substituir nessa aqui, que é mais bonitinho. 0 é igual a 5m mais n. No lugar do n, eu vou colocar 9. 45, passa pelo lado. Menos 45. Achei quem é o n e achei quem é o n. Então, eu vou descobrir quem é a função. A função é 9x mais o n, é menos 45. Então, a função f de x é 9x menos 45. Ele queria f de quem? f de 16. f de 16 vai ser 9 vezes 16 menos 45. f de 16 vai ser igual a 90 mais 54, 144, menos 45. Ui, estava achando que tinha errado, 99, que é bem o limite para as questões abertas da Federal. Beleza, boa questão, né? Tem a ver também, o polinômio pode acabar caindo a aula dessa ideia aí. Vamos lá. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado.